As minas, é, isto tem os respiradores lá para cima. O que eu mostrei a usar aqui? O que eu mostrei a usar aqui? O mais comprido, e acho que é este. E não convém acordá-los, porque eles estão a hibernar, e se acordarem podem tentar ir lá para fora a caçar. E como há menos insetos neste momento, eles podem morrer à fome, percebes? Parece que não os convém acordar durante a hibernação. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.